Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, como é que tá tudo bem. Nós estamos numa pequena viagem, nós vamos dar um passeio lá em Vitória e Espírito Santo. Então nós vamos lá passear, vou ficar só dois dias, aproveitar o feriado. Então eu vou gravar tudo pra vocês, vou gravar só um pedacinho da viagem que o meu telefone tá descarregando. Eu esqueci de colocar meu telefone para carregar, porque eu tava trabalhando, lembrei. Então eu vou gravar só um pedacinho, quando vem que tá carga baixa, avisa, não vai carregar, não vai filmar. Então o que eu quero filmar pra vocês, eu vou filmar e não vai dar pra mim mostrar tudo. E quando chegar lá, eu vou colocar meu telefone, carregar e vou gravar pra vocês. Ah gente, não sei se eu falei, eu tô indo lá pra Vitória e Espírito Santo, vou ficar lá no cara do meu cunhado. Estão os dois de lá no meu cunhado, lá, pra assinar um pouco. Estão os dois de lá no meu cunhado, lá, pra assinar um pouco. Mas aqui não tá, aqui tá sequinha a piscina. Mãe, por quê? E essa verde aqui? Compramos algumas coisinhas, a gente comprou pra nós comer na escada. É, eu falei mesmo, né, na primeira? Gente, quando eu cheguei do serviço, eu fui direto pro, cheguei em casa, só me arrumei. Eu já fui trabalhar hoje, só me arrumei e tomei um banho. Aí não deu tempo de almoçar, tirei minha marmita, vim comendo. Vim comendo na estrada, porque em casa não deu tempo de comer. Vou comer, Helen. Olha, bastante comerçinha, tá com esse aqui, ó. Eu vou comer de lasanha. E esse aqui é de queijo, esse aqui é de queijo. Vou comer de pizza. Pizza, olha, bastante. O Tico tava comendo, mas eu agora. Ele vai comer isso agora? Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tirei do telefone, porque meu telefone tá... Nem o telefone eu tirei da bolsa. Ficou lá na mochila, mas agora eu vou gravar pra vocês. Nós estamos lá na praia, ó. Tá chovendo, Helen. Mas nós vem esse mesmo, porque os imitadores querem ir pra praia, então nós vamos lá levar eles um pouquinho. Vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Tava tão corrido, gente. Quando eu vim pra cá, eu fui... Eu não deu tempo nem eu fui me solicitar. Eu não sei como é que tá. Tá cheio, tem que fazer. Chega lá, eu vou ter que fazer, marcar pra fazer. Não deu tempo. Do serviço, vim direto pra cá, pra poder vir pra ir pra praia. Mas agora nós vamos lá mostrar tudo pra vocês, tá bom? Ah, ele quer que filma ele, gente. Esse que é a minha tia, gente. É o meu sobrinho. Sobrinho lá atrás. Todo mundo sobrinho. Sobrinho, 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 sobrinho. Todo mundo tá indo pra praia. Tá todo mundo indo pra praia. Aí nós vai mais pra levar as crianças. Minha tá tudo doido pra ir pra praia. Tá chovendo, olha o tempo como é que tá. Tá vendo? Dá pra ver o tempo chovendo. Tá chovendo bastante. Nós vamos lá levar os meninos um pouquinho. Põe nós vai embora. Chega lá, nós mostro pra vocês, tá? Vamos descer. Pra praia. Vai calçar o chinelo, não? Você vai descalço? Acho que pera, só tem fila. Até o ele tá indo descalço lá na frente. Se eu chegar, ela vai ficar agarrada. Tá cheio de fila. Eu tiro, segura na mão. Ele vai tomar banho, não. Porque a água deve estar gelada. Vocês vão tomar banho? Não vou tomar banho, não. A água tá muito fria. É ruim eu tomar banho. Você vai lá mesmo pra levar as crianças lá. Luiz tá aqui também, né, Luiz? Aqui onde tinha uma casa, né, Luiz? Que o homem tomou choque ali? Então, vamos que eu cheguei lá, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou virar aqui pra vocês verem. Aí sim. Já estamos quase chegando, gente, na praia. Olha lá, dá pra ver lá longe, ó. Olha lá a praia lá. É o quê, Luiz? Será uns 10 minutos da sua casa aqui? É, Laís? O quê? É uns 10 minutos? O quê? Da casa de vocês até aqui na praia? É. Não chega nem 10 minutos, eu acho, não? É, acho que não chega 10 minutos. Não chega, não? É uns 5 minutos, né, Luciano? Sua casa até aqui, acho que é uns 5 minutos. Chega 10 minutos, não? Se for andar mesmo. É que ele vem devagar, fica parando. Os vinhos já estão lá na frente. Ó. O outro não vem não, tá dormindo, tadinho. Quando ele acordar, que não veio ninguém lá. Ele vai ficar brabo, viu? Chegar todo mundo lá e tiver acordado. Ó o Eito, e isso aí? Vou ter que trazer ele, amor. Ele vai ficar doido pra vir. Nossa senhora, o Eito. É, o Eito gosta de esfregar na lama, hein? Ó, como é que eles ficam. Ó, foi engraçinho, olha só. Agora vai o Diogo. Pensei o que ele ia fazer também. Não fez, mas tá querendo, né? Pé de jambos, né? Ó, maribondo, olha o tamanho. Vai, bobo, os meninos não gostam de correr. Gente do céu. Sabe o que o Wesley fez? Ela tinha uma casa lá, uma... Tipo um negócio de... Pra tirar o leite da vaca. Abandonou ela, tava cheio de maribondo. Mais de 10 cachos de maribondo. O Wesley pegou, jogou fogo lá dentro. E sai que ele montou, assim. O Wesley gosta de mexer. Ele vê a casa de maribondo e vai lá e mexe. O Wesley. É o Wesley. Ela falou o Wesley. É o Wesley. Aí a gente pegou o seu correio, porque elas vêm correr atrás da gente, ele queria picar. Eu tinha solido o Wesley. Nossa, tem medo. Chegou uma vez, eu lá na roça de Morava, né? Aí veio andando mais luz, nós tava vindo lá pro ponto de ônibus, pegar ônibus. Que era longe, nós vêm andando. Daí a pouco, o Luiz Márcio e maribondo. Meio sair correndo. Eu correndo, tem maribondo. Mordeu bem assim, né? Nessa dó de a gente correr. Eu cheguei a paralisar na hora. Tanta dor doeu, hein? Foi bem assim o meu pé. Porém, mordeu. Luiz correu e eu fiquei pra trás. Mordeu aqui, ó. Bem aqui nesse... Nos joelhos... Ah, eu ia pegar com o mordeu, filho, assim, ó. Quase caí. Nossa, aqui tem lama, só. Gente do céu. Vou até tirar meu chinelo, porque senão vai tolar meu chinelo. Gente, essa noite eu nem dormi, não ficou até a noite toda bebendo. Eu esqueci de gravar pra vocês, gente. Quando eu cheguei, eu não lembrei. Meu telefone tá descarregado, igual eu falei com você. Meu telefone tá descarregado. Então, eu coloquei o telefone pra carregar e nós ficamos bebendo. Nós foi lá no bar comprar bebida, ficamos bebendo. Nós foi dormir, era 3h45. Nós foi dormir. Até agora eu tô acordada. A minha cunhada tá lá dormindo lá, né? Que ela não aguentou, foi dormir. Mas até agora eu não dormi, não. Eu dormi, assim, fui deitar, era 3h45, né? Mas depois disso eu não dormi. Tô acordada até agora. Ela não, ela foi deitar e foi dormir. Aí nós estávamos laçando a carne lá agora, pra nós poder ir bebendo, né? Ser carne. Aí nós estávamos lá bebendo. E esses meninos ficam tudo doidos pra vir pra praia e nós pegamos e resolvemos trazer eles. Chega, eu chamo a senhora da praia. Olha lá, chegou, tá vendo? Tem que virar a câmera. Peraí que eu vou virar pra você ver. Não perdeu a praia e tá cheia também. Você tem que tomar banho, cai no rasinho, porque tá bastante cheio. Meu braço vai doer, mãe, pouco, alguma coisa aqui. O bar ali tá fechado, aí é segunda, né? Fecha o bar. Tá cheio na praia, olha só. Nossa, a praia aqui, gente, é Capuga. Como é que é o nome, Capuga? Capuba, Jacaraípe, Capuba. O nome da praia aqui. A pena que tá fechado hoje, ó. Olha a tela aqui, cheia de lama. Até tá em cima dela. Olha lá, deve ter. Tá cheio, né? Tem até mato. Isso aqui, gente, quando tá um sol quente, isso aqui fica lotado de gente, tá? Fica cheio de gente. A gente faz um churrasco aqui, ó. Nós queríamos vir pra cá passar carne hoje, só que foi esse tempo chovendo, não tinha como não, com as crianças. Mas pode, nós, tem um monte de gente fazendo. Até barraca tinha aqui, ó. É de cachorro, isso aí, menina. Vai tomar boi, Luciano? Tá animado? Até tirar a mochonela aqui, ó. As crianças vão tomar. Ó, tio, no rasinho que tá fundo, hein? Tio, tira a bermuda. Tira a bermuda. Tira a bermuda. Fica de cueca. Tá sem cueca? Ô, menino bobo. Ele tá de cueca. Olha lá, tio Luciano lá. Vai lá. Olha ozinho correndo, olha. Tá bastante cheia essa praia, tá? E suja, né, Luiz? Por causa do tempo, né? Tá suja, né? Se eu tivesse tempo de sol, ai, ai. Ia colocar um biquininho, tomar um banho. Não, 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 não. Pode pôr pra lá. Deixa eu pôr no meu bolo. É, só não tem que ser de cueca. Vai lá, Luciano? Vai, tá bom, que sou fruto. Tira a roupa logo, tira a roupa. Tomar banho? Olha lá, só tinha uma banha de cueca também. Ai, bonitinha. Vai, bobo, com vergonha. Ô, Davi, você tá de cueca? Ah, você é boa, menina. É. Olha pra lá como é que tá, Luiz, que é esse prédio lá. Ah, tu já tá abacento, olha. Tira, tira, vai pra lá. Tira, ninguém tá ligando, não, tia. Você é bobo. Você é febre. Bobo, eu te liguei na praia. Vai lá. Não, porque você tem vergonha, vergonhoso. Tá com vergonha. Vou gravar você, não? Pode ir. Não vou gravar, não. Pode ir. Só que você estiver dentro da água. Oi? Você estiver de cueca, não é, Davi? Davi não tem vergonha, não. Vai dar o short do Tinho. Dá aí, Elis, short do Tinho. Dá o short do Tinho. Como um vídeo é bem pequeno, vou agentar tudo, mandar tudo uma vez, tudo junto. É, mandar tudo. A viagem, tudo junto e mandar pra vocês. Deixa o link, se inscreve no canal. Ô, Jesus. Ó o Tinho, ó. Ó o Tinho, gente. Ó, tomando banho, ó. Chuvendo, água gelada, estão que tomar banho. É ruim, eu quero assar água com esse tempo, hein? Ah, tá quente. Aqui, pra só uma arma macia, né? Uma arma macia bom. É. Eu ia passar o bodeu do Tinho, mas eu ia ficar de nada. Vai lá tomar banho. Só bermuda branca é cardiela. Ó, Tinho. Tá fundo, hein? Vem pra cá. Pedra? Ó lá onde o Luciano foi lá, ó lá. O Luciano tomou banho lá, ó. Sim, muito animado, gente. Ah, não. O frio desse, eu tomo banho. Tá morninho. É, a água morninha, né? Tá gelada? Deixa eu ver. Porque acostuma, quantos tempos, a água fica de morninha. Nossa Senhora, Luiz. Tá fria? Eu lembro que quando nós íamos lá na Bahia, nós íamos pra praia, agora é quentinha. E aqui a água tá gelada. Deus me livre. É ruim. Vai tomar banho. Pedra? Tá ruim tomar banho. Então. Pra lá é melhor, Luiz. Ali, ó. Ali é melhor. Ali, acho que ali não tem não. Lá não tem não. Ali não tem não, né? Não. Pra lá é suja. Olha só, porque eu acho que é o tempo, né? Tá bem suja. Amarrei. Ai, Deus. Hum, hum. O que é o tempo? Ai, Deus. É um tempo. Muito bom. Eu acredito. Ai, Deus. Ai, Deus. Oi gente voltei, depois eu não gravei mais nada, acho que a outra vez que eu gravei foi na praia, não foi na praia não, foi lá na regação do carro, não gravei mais nada. Agora nós já tô indo pra casa, hoje é terça-feira né, estamos indo pra casa, que amanhã é dia de trabalhar, vou trabalhar então, mas já tô indo embora pra casa mais cedo, mas se chegar cedo em casa temos situação um pouco né. Gente parei aqui pra mostrar pra vocês o Buda, olha o tamanho daquele Buda, enorme, vou até virar a câmera. Os bonequinhos Luiz, eu nem tinha visto aqueles bonequinhos pequenininhos não, só vi o grandão, é enorme né, o tamanho desse trem. Hã? Acho que é só essa aqui, não tem mais não? Tchau Gente, o tamanho das avestruis ó, tá até fazendo cena bonita dançando lá, olha que legal Luiz, olha lá. Olha lá, tira a foto vocês, olha o tamanho daquele ali, eles já tem um pescoção né, que cidade é essa Luiz? João Neiva, mas tinha uns trem, tem um bicho aí também, que é daqueles que dizem que ficam cuspindo né Luiz? Quando nós távamos indo embora, nós passamos por ele, não foi? Não foi Luiz? Ele não tá aqui não, quando nós távamos indo pra lá, nós encontrou com ele. Olha o bonequinhos, olha o bezerrinho. Olha o bonequinhos. Olha o bonequinhos. Olha o bonequinhos. Tá doido? Olha lá, só vê o pescoço dele atrás, olha lá, saiu. Olha o rinassurante. Acho que é o carro do sol, Doutinás, estão tomando sol. Olha o boi. Né Luiz? Já ouviu? Olha o boi, nem com o atras do boi não né? Olha lá, ela dançando, olha lá. Fazendo festa. Ah mãe, ele bichou uma pão. Acho que é o carro do sol. Olha lá, ela tá abrindo pra tomar sol, tá vendo? Que lindo né? Vamos embora. Ah mãe, ele bicho. Ele tá aqui dançando. Ah mãe, esse bicho tá? John Neiva isso aqui. Olha lá, búfalo pai. Cadê? É um búfalo. Olha lá, búfalo. Eles estão chegando agora. Não tem nada. Ah é. Depois nós vamos passar lá no posto onde fica o Chaves, a Chiquinha, a Florinda, o Roberto, o Carlos. Nossa. Essa é a janela eu vendo. Chega engasgar. Vendo bater. Gente, eu vou mostrar pra vocês o... Olha lá. Chaves, Chiquinha. Deixa eu ver lá, tem Chiquinha, Chaves. Vou virar a cama pra ficar melhor pra vocês. Luiz. Tem até o Roberto Carlos. Vou mostrar de frente o Roberto Carlos. Olha que legal o leão. Leão. Olha, gente. Que bonito que vem. Leão. Tem os setes anões também. Não sei o que é aquilo. Não é Elvis Presley. Acho que é Elvis Presley. Legal. Olha. O Roberto Carlos. Vou até baixar, mas vai diminuir. Olha que legal, olha. Olha o tamanho do Hulk. Chiquinha, quer tirar foto do Hulk, quer não? Pé do Hulk? Vem. Leão, Chiquinha, vou tirar foto sua. A minha brusa tá relaxada. Vai, Chiquinha. Olha o Hulk tá quebrado. Quebrou o rabo. O... Roberto Carlos cantando. Ai, tinha o Hulk. Que tamanho. Esse cantor aqui... O que cantor é esse? Esqueci o nome. Elvis, né? Esse aqui é o outro. Esse aqui é o Hulk, a casa do Hulk. Agora que lá, não sei qual que é aquele, não. Olha lá que legal. Quer tirar foto aqui? Vai lá, deixa eu tirar foto sua. Quer não? Sentar ali em cima do Leão, Leão. Quer sentar ali em cima não? A mulher tinha sentado o menino ali, tira foto. Eu pedi o Luiz sentar, você quer? Aham, vai. Vai. Senta o Tim ali pra tirar foto do Tim. Pode tirar o... Olha o set de anões. Olha que legal. Vou tirar foto do Tim e ele aqui em cima. Qual é o seu telefone? Olha, ele traz o telefone do Luiz aí. Não, tá ligado. Vai, Tim. Só quando eles vão tirar foto sua. Não, não, quebra não. Tinha um monte de criança em cima sentado tirando foto. Lá tem um bom. O Luiz tem que subir ali. Ah, é desopor Luiz mesmo aí. Aqui, a boca dele. Olha. Olha, ele é desopor. Mas isopor mas não caisse não porque o... O Tinho é lá vi Dá pra tirar foto É isopor, mas dá pra tirar foto Tinha um monte de criança tirando foto, hein? Olha lá tem um boi Olha o tamanho desse boi Aquela mulher lá, eu não sei que moleque é ela lá, não Pronto, já chegamos Falta uns 10 minutos até chegar em casa Chegamos no supermercado Ainda não chegamos em casa Aqui nós vamos comprar uma carne Pra nós podermos ir embora Você não vai não, você vai ficar aí Meu cabelo tudo pra cima Nós vamos parar ali, gente Comprar uma carne antes de passar a semana E hoje nós vamos ir embora Porque nós já estamos passando na estrada Aproveitar, né? Ah, gente, vou finalizar logo esse vídeo Porque depois eu dou continuidade Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Se vocês não são inscritos Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Oi